Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera, estou aqui no acsgo.net com 500 dólares aqui no site E mano, chegou a nova edição semanal aqui no acsgo.net, as novas caixas edição DreamHack rapaziada E o site está com 35% de desconto rapaziada, a Black Friday aqui no acsgo.net foi esses dias anteriores Molecote, foi uma semana de desconto muito maneira, agora o site está com 35% de desconto em qualquer caixa aqui no site Que por senão rapaziada, esses 35% de desconto, é o desconto mais alto que eles dão em caixinhas normalmente, fechou? Varia, de 25%, de 30%, agora está 35% que é excelente mano, é o mais alto que geralmente eles colocam aqui no acsgo.net Então está valendo muito a pena e está valendo mais a pena ainda, sabe por que? As novas caixinhas semanais são muito baratas rapaziada, porque geralmente essa primeira caixinha aqui ela seria 69 centavos Essa outra aqui seria 1 dólar, essa outra seria mais ou menos uns 3 dólares, essa aqui mais ou menos uns 6 e a última 10 dólares Se vocês perceberem mano, praticamente todas estão do mesmo preço de 1,99, menos essa aqui que está 3,99 Que no caso é a mais cara dessa semana Irindia, e essa caixinha aí? Essa caixinha aqui de 10,99 já estava aqui no site, fechou rapaziada? Chegaram essas novas 5 caixas, muito baratas, estava valendo muito a pena e eu gostei Aí eu pensei, pô mano, será que os skins estão dólar? Mano, vamos olhar isso daí rapaziada, ainda não olhei caixinha nenhuma, vamos olhar essa parada junto Fechou molequete? Então vamos que vamos mano, já gostei dessa edição semanal, o site está com 35% de desconto Que é o mais alto, as novas caixinhas estão bem baratas, vamos ver se vai valer a pena Estou com 500 dólares aqui no site justamente para abrir essas caixinhas, fechou? E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no csgo.net Depois clica aqui no verdinho, e aí em código promocional você digita ninja Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos à conta, que vai abrir essa aba E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? Diga só rapaziada, se você depositar de 1 a 2 dólares, você ganha um brinde de 6 reais Que no caso é uma Glock Partido Se você depositar de 2 a 10 dólares, você ganha um brinde de 10 reais Que no caso é uma WP Ateris Se você depositar de 10 a 40 dólares, você ganha um brinde de 25 reais Que no caso é uma WP Warm God Se você depositar de 40 a 100 dólares, você ganha um brinde de 50 reais Que no caso é uma K47 Headline Se você depositar de 100 a 400 dólares, você ganha um brinde de 120 reais Que no caso é uma M4A4 ou Imperador E se você depositar acima de 400 dólares, você ganha um brinde de 500 até 1000 reais Mano, é uma faca rapaziada Se você depositar qualquer valor acima de 400 dólares, você ganha uma faca de 500 até 1000 reais Fechou moleque? Lembrando, é permitido apenas 4 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo na minha live Fechou rapaziada? Então vamos que vamos rapaziada Mano, já tá valendo a pena pelos 35% e pelas caixinhas serem muito baratas Fechou? Vamos começar abrindo rapaziada Vamos ver o que vai, moleque? Vamos ver o que vem na primeira caixa, mano Tem uma faca Beleza, beleza, gostei Já gostei das skins O que veio pra gente foi o que? Vamos ver, mano, se vai vir um profitzinho maneiro pra gente Viu 6 dólares e pouco É, foi uns 20, 30 centavos, velho A USP veio até cara Viu 6,24, gostei 7,96 Tá, beleza, gostei, mano Foi regular pela primeira abertura dessa caixinha aqui Foi bem regular Vamos ver, moleque? Beleza, mano Cara, agora pode ser um profit bem maneiro até, moleque? 7,54, beleza Pensei que essa MP fosse um pouco mais cara Mas de boa Vamos abrir mais 4, moleque? Depois de mais 4 Vamos ver que quanto de grana a gente tá Mano, agora tem que ver alguma parada maneira pra gente, moleque? O que será que vai vir? Opa, beleza Vê a fama, gente Não, essa fama é até um pouquinho cara Ela vai vir quanto, mano? 1,95, é Deu 7,58 Mais ou menos a mesma coisa Vou abrir mais 4 dessa caixinha Caixinha regular, mano Mas tem bastante skin azul Mas até que vem pouca skin azul Vamos ver, moleque? O que será que ele... Opa, mano É meio que coisa mais menor, né, velho? Beleza, velho Duas famas Beleza 10 dólares aqui no site Gostei, rapaziada Caixinha interessante Bem regular Tem bastante skin azul Mas pelo menos as skins azuis Ela quase não vem aqui Então tá de boa essa caixinha Gostei bastante Mano, vamos partir pra próxima caixa, rapaziada Mano, vamos ver Opa, velho Essa caixinha aqui tem pouca skin azul Tem a K47 front site Será que a gente consegue ganhar uma, mano? Vamos abrir 4, moleque? Vamos começar abrindo 4 Já tô gostando dessas caixinhas novas Bem regulares Skins maneiras Vamos ver, mano Será que vai passar, mano? Beleza Ficou Mano 8,93 Beleza, mano Começamos no profit nessa caixinha Até o momento é a melhor caixa Que foi que deu um profit muito bom pra gente Logo de cara na primeira abertura Fechou, mano? Faca Nossa, velho O PC quer parar E o PC quer parar na faca Beleza Veio a Glock 15 dólares Mano, até o momento é a melhor caixa, rapaziada Mano Que isso, velho Meu Deus Eu pensei que ia vir a faca, rapaziada Nossa, velho A Dália o P Mortis Uns 4 dólares Mais a P250 Mano Isso aqui é profit, moleque Não, a P Mortis vai até barata, mano Mas tá de boa Veio o profit pra gente sair Que importa, mano Que importa é o profit, rapaziada Vamos abrir As duas de umas 4 caixinhas Mano, até o momento eu tô curtindo, velho Tô curtindo bastante até Vamos ver o que que vem agora Nossa, velho Pensei que ia vir a faca de novo Primeiramente agora não veio o profit pra gente Deu 4 dólares só Tá de boa, molecote Mano, vou abrir mais 4, rapaziada Dessa nova caixinha aqui, ó Duas skins azuis Tem faca E tem a casa imove Me 4x4 as imove Mano, da hora, velho Vamos abrir 4, mano Mano, isso aqui poderia ser até uma caixa Até de uns 6 dólares, mano Que poderia estar valendo muito a pena Essa caixinha, mano Gostei, molecote Gostei Tá por 2 dólares Então, 1,99, né 7 dólares pouquinho Não vem nenhuma skin interessante Beleza, quase deu profit pra gente Mano, essa caixa que poderia até ser uns 5, 6 dólares, mano Tranquilo Tá por 2 dólares 1,99 Mano, gostei Tá valendo a pena, rapaziada É, mas só vi skin azul, né, mano Skin azul não vem... É, deu 5 dólares Vou abrir 4 em modo rápido 15 dólares Nossa, mano Olha essa cezinha, velho Deu 15 dólares Vou abrir mais 4 em modo rápido Beleza, deu 8 dólares, mano Gostei dessa caixinha Nas últimas duas aberturas Deu muito bom pra gente Rapaziada Vou partir agora pra essa caixinha Aqui no site Molecote Nome da caixinha Ásia Beleza, mano Vamos ver, molecote Nossa, essa aqui poderia ser até uma caixa muito cara, mano Que isso? Ué, peraí Que isso, velho Quase todos esses skins pagam o valor da caixa, mano Como assim, velho Vamos ver, vamos ver o que que vem, velho Primeiro a gente tem que abrir pra ver o que que vem pra gente, né, mano Vamos ver, rapaziada Que isso, mano Gostei da caixa Olha isso Ó, digo Mac and Goose Pode vir uns 3 dólares cada uma, mais ou menos 4 dólares 4 dólares Deu 11 Beleza, mano Tá de porra, mano Até o momento é a melhor caixa, mano Com certeza Pelas skins que tem Mano Vamos ver, né Ó, a Glock A Glock Que isso, velho Como assim, cara Olha isso Você deu 17 dólares, mano Essa aqui é a melhor caixa, velho Que isso, mano Como assim, cara Mano Tá valendo a pena, velho Pra quem for depositar, mano Abre essa caixa aqui, rapaziada Que tá valendo a pena, mano Ó, agora provavelmente pode ser que não venha um profit Aí, veio profit Mano, eu recomendo abrir umas 4, 5 dessa caixa aqui Que, mano Tá valendo a pena Todas as skins pagam Que isso, mano Gostei logo de cara, mano Ó, agora que vamos ver, mano Agora vamos ver Vamos ver, ó Deu 7,83 Não veio nenhuma skin Caraca, vai pagar Não, não veio nenhuma skin E deu 7,83 Eu gastei 7,96 Aí Perdeu, mas perdemos centavos, mano Então essa caixa aqui É a caixa que eu mais gostei Dessa edição semanal, mano Já vou logo adiantando, rapaziada Foi a caixa que eu mais gostei Ah, Ninja Não veio de nenhuma maneira Veio sim, mano Veio sim Vou mostrar pra vocês P250 vai felt, velho 3 dólares só ela Mano Vindo skin azul, velho A P250 paga, rapaziada Mano, eu vou ficar abrindo essa caixa aqui Que eu gostei, rapaziada Vamos ver, mano Ui, mano Nossa, velho Beleza 4 dólares agora Não veio coisa maneira 32 dólares, mano Que isso, cara 32 dólares Não, mano Essa caixa aqui Ásia A melhor caixa Dessa edição semanal, mano Vamos ver É, mano Essa aqui pode ser até melhor, né, mano Não tem skin diário Pera aí Deixa eu ver aqui Quanto é essa caixa? 3,99 Mano A AK paga A Glock é A Glock pode ser que não pague A Basirisco mais ou menos na média O resto tudo paga Ué, mano Vamos Mano Tá valendo a pena, mano Que isso, cara Ó, SSG Só SSG pode vir uns 10 dólares Mano Seria excelente Aí, 8 dólares Deu 13 Eu gastei 15 Beleza Perdemos um pouquinho só Beleza Então a gente já tá ligado Que vindo a Glockzinha Lá E vindo um precinho mais ou menos Mas é uma Glock muito bonita Eu utilizei uma por muito tempo, mano Já vi que tem um drop muito bom de Glock 15,70, mano Beleza A Glockzinha veio 4 dólares, mano 1,40 Nossa, tá de boa, velho Gastei 15,96 Vou abrir 4 em modo rápido Deu 12 dólares Ah, não tá vindo nem uma skin muito cara Opa, 16 dólares, mano Mano Eu vou continuar abrindo, velho Eu gosto dessa caixa, velho Eu achei essa caixa regular, mano Vamos ver agora Uh, mano Nossa, velho Isso aqui é profit com certeza, mano 35 dólares, velho Nossa, eu tô gostando, velho Tem 250 dólares ainda Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou gastar esses 200 dólares Na última caixinha Fechou, moleque Ah, ninja Mas essa caixa já tava aqui no site Então vou fazer o seguinte Vamos abrir tudo dessa caixinha aqui Então que tá dando um profit maneiro, mano 25 dólares 20 dólares Agora veio 14 Então vamos abrindo essa caixa aqui Vamos que vamos, moleque Vamos ver, rapaziada Será que é uma coisa maneira pra gente? Uh, mano Já vi a 5,70 Já sei que é um profit muito absurdo isso daqui, mano 30 dólares Uma faca e uma luva É, a faca É, mano A faca pelo menos uns 100 dólares Ela vale, mano 26 dólares Mano 11 dólares Só veio o Glock agora e deu 11 dólares Beleza Até que foi regular 16 dólares Outra caixinha As últimas duas caixas Ó, deu 21 As últimas duas caixas Estão simplesmente sensacionais, rapaziada Mano, eu tô gostando, moleque Só deixa eu dar uma olhada Só deixa eu dar uma olhada se essa caixinha aqui da Blast, rapaziada Não é a mesma caixinha que tinha antes Eu acho que é a mesma caixinha que tinha antes, rapaziada Eu acho que é a mesma, moleque Deixa eu só dar uma olhada pra ver se mudou alguma coisa Que senão eu abro essa caixinha aqui também com esses 60 dólares que sobrou aqui pra gente Mas eu acho que é a mesma Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaziada Bom, rapaziada Pelo que eu vi aqui, moleque É a mesma caixa Fechou, rapaziada Não mudou simplesmente nada Então essa caixa eu não vou abrir Porque eu já fiz um vídeo abrindo ela semana passada, fechou? Então em 60 dólares Eu vou abrir da caixa que eu mais gostei aqui do Sais Que foi a caixinha Asa, moleque Vamos abrir, mano Vamos abrir tudo dela, mano Em 60 dólares aí que falta Eu vou abrir tudo nela Ó, 7,58 Não veio nenhuma skin interessante, velho Vamos ver, moleque Ó, 10 dólares Beleza 29 Agora deu 5 Tá vindo muita Sirex agora 8 Beleza Apenas 50 Como eu falei pra vocês, ó 3 dólares Eu tenho uma cheia de adesivo maneira Deu 8 dólares Beleza Sobrou 5 dólares Vou abrir 2, rapaziada Beleza, meu pode 4,48 Gastei 3,98 Eu excelente demais isso daqui, mano Sobrou 1,78 Não consigo abrir caixa nenhuma Fechou, moleque O que eu vou fazer, mano? Eu conto em quantos dólares, velho? Eu comecei com 500 dólares Estou terminando com 591 dólares Nesse vídeo aqui Um profit de 91 dólares Mais 1,78 Que eu tenho aqui no meu inventário Mano, 90 dólares é muita grana, rapaziada Mano, isso aqui é perto dos 500 reais Fechou, moleque O que eu vou solicitar pra meu inventário, rapaziada? Mano, eu vou retirar uma skin pra sortear pra vocês Fechou, rapaziada? O que vocês gostariam que eu fizesse de sorteio pra vocês? Mas não vou fazer sorteio, cara, mano Essa edição tá valendo a pena O site tá com 35% de desconto, rapaziada Tá valendo a pena depositar E tá valendo muito a pena depositar Pra abrir aquela caixinha Ásia Fechou, mano? A caixinha Ásia foi a que eu mais gostei Aí você comenta o que você mais gostou da caixinha O que eu vou fazer, mano? Eu vou vender essa SSG que a gente ganhou Eu tenho 17 dólares aqui no site Eu vou tentar conseguir uma skin até de 25 dólares Pra sortear pra vocês Sim, eu sorteio esse vídeo vai ser demais Mano, o que você prefere? Bluminate ou Headline? Mano, eu vou na Headline Que a Headline pode vir com adesivos caros A Bluminate também Mas eu vou de Headline Que a Headline é linda, né, mano? 71% de chance de dar bom esse upgrade E deu bom Mano, eu sorteio esse vídeo vai ser de 24 dólares Uma Headline de mais de 100 reais Mano, participa desse sorteio Que tá valendo a pena, rapaziada Mano, e pra você participar Do sorteio desse vídeo Como é que faz É muito simples E é totalmente de graça, mano Basta deixar um comentário muito da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu 3 link do lado Mano, comenta o que você achou Das novas caixas Se você achou as caixinhas interessantes Qual caixa que você mais gostou Fechou, rapaziada? Mano, tô solicitando aqui A Headline, moleque Ela tá dando um erro Vou tentar comprar ela Vai ver o site não tá conseguindo achar ela no market Vou tentar ficar comprando ela aqui Até a gente solicitar a Headline Fechou, rapaziada? Ah, já aconteceu a mesma coisa comigo Mano, é só ficar Ficar solicitando que o site vai entender Que você quer essa skin E ele vai em busca pra você Se não já foi direto, né, moleque Então vou tentar aqui E já já eu volto E mostro a K47 Headline Em forma de trend Lá na Steam Mano, o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu pensei numa parada, moleque Já que essa semana eu gostei pra caramba, mano E sempre na semana que eu gosto muito Eu sortei uma skin muito maneira pra vocês E, mano, eu não vou sortear a Headline de 24 dólares, não Vou tentar sortear essa aqui de 43 dólares Mano, vamos ver se essa upgrade dá bom Se isso é bom, a gente já solicita Fechou, moleque Beleza, mano, 56% deu bom Vou solicitar essa Headlinezinha, rapaziada Mano, o sorteio desse vídeo vai ser de nada mais Nada menos do que mais de 200 reais O sorteio desse vídeo Ninja, eu posso ganhar 200 reais totalmente de graça? Basta o comentário ser da hora? Sim, você pode ganhar 200 reais totalmente de graça Basta o seu comentário ser o melhor Porque eu vou escolher daqui a uma semana Quando eu liberar essa skinzinha, fechou? Ninja, tá valendo a pena participar? Óbvio, você pode ganhar 200 reais totalmente de graça, mano K47 Headline E vai que vem com algum adesivo maneiro, mano Ah, Ninja, sim, é um adesivo 4 bits a 2014 Vai ter um sorteio? Vai, mano Normalmente, fechou, rapaziada? Vamos esperar essa 3zinha Mano, o sorteio desse vídeo tá valendo muita pena Fechou, mulher? Quase E, mano, deixa aquele likezão no vídeo se possível E verifica se você já é inscrito no canal, fechou? Ninja, todo vídeo tem sorteio? Todo vídeo tem sorteio Geralmente, os sorteios aqui do meu canal São de 5 dólares Skins de 6 dólares De 10 De 15 Varia nessa média, fechou? Mas o sorteio desse vídeo vai ser de 40 dólares, rapaziada Então tá valendo a pena demais Participa, fechou, moleque? Mano, chegou a K47 Headline E veio uma MIMA WEAR, mano Tá Nossa Ele tá valendo muita pena Essa K É uma K muito maneira pra colocar adesivo, rapaziada Que float é isso aqui? Nossa, velho Tá linda Eu tenho uma já Que eu solicitei pra fazer um craft Essa que tá com float 012 Acho que é o mesmo float do que a minha E, mano, tá valendo muita pena o sorteio desse vídeo Ah, Ninja, quanto é que vale essa K? Vou mostrar pra vocês o preço da Steam, mano Vou mostrar pra vocês Mano 283 reais o sorteio desse vídeo Tá valendo muita pena, rapaziada Que isso, mano Não preciso falar mais nada, rapaziada Vocês já pensam aí Pô, mano Se eu fizer um comentário da hora Eu posso jogar 283 reais Totalmente de graça É isso mesmo O sorteio desse vídeo É de 283 reais, mano 280 pila, mano Ah, mano Não preciso falar nada, rapaziada Mano, participa aí Fechou o Molecote Totalmente de graça, rapaziada Então é isso aí, Molecote O videozinho vai ficando por aqui Tô vindo junto Valeu Fui E aí E aí